Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal de maquiagem, eu sou a Larissa Gama e no vídeo de hoje nós trouxemos pra vocês um guia completo pra te ajudar a escolher os produtos certos pras makes agora do fim de ano. Já deixa muito like aqui embaixo se você gosta de vídeo assim, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e vamos lá pro vídeo. Antes de começar o vídeo, já quero avisar pra vocês que nas próximas semanas nós teremos aqui no canal vários tutoriais pra vocês com propostas de maquiagem pro Natal e pro Ano Novo, tanto makes mais simples, mais básicas pra você que é iniciante, como também propostas mais elaboradas mas também fáceis de reproduzir pra você que tá começando a se maquiar agora ou quer uma opção bem pá, bem elaborada. Fiquem ligadinhas e já ativem o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo que nós vamos postar aqui pra vocês. Então como nosso primeiro vídeo desse mês, um mês de festa super especial, nós decidimos trazer pra vocês esse guia pra te ajudar a escolher os produtos certos pra suas maquiagens agora de fim de ano tanto pra Natal como pra Ano Novo. E antes de começar, né, com as dicas de produtos, queria só lembrar pra vocês como é o estilo dessas maquiagens. Normalmente as makes de fim de ano são makes bem marcantes, principalmente nos olhos. Então pro Natal sempre tem aquele toque de vermelho nos olhos, nos lábios. Pro Ano Novo já tem uma pegada mais glow, uma vibe mais leve, mais natural. Claro que depende muito, assim, depende totalmente do local onde você vai passar as suas festas de fim de ano. Normalmente no Natal a gente passa com a nossa família, então tem o jantar de Natal, tem toda aquela comemoração. E é uma make que costuma ser mais clássica, com toques marcantes de vermelho, alguns tons de verde, principalmente nos olhos e nos lábios. E nessa make também pode ter alguns toques de brilho, alguns pontos de luz também. Já pra make de Ano Novo, a maioria das pessoas tem costume de passar o Ano Novo na praia, em alguma casa de praia. E com isso acaba que não colo muito, né, aquela make muito elaborada, aquela make muito rebocão. É realmente uma vibe mais leve, uma make mais iluminada, uma make mais natural. Então pra indicar esses produtos hoje pra vocês, nós nos baseamos em produtos que possam ser usados nas duas situações. E aí a primeira coisa que você precisa é de um primer, um primer matificante, um primer que fixe bastante a maquiagem. Porque a depender de onde você vai passar, né, a sua festa, a sua comemoração. É interessante que a make ela dure mais tempo, e isso depende total da preparação de pele. Então eu sempre gosto de optar por primers siliconados, primers matificantes, que são aqueles que deixam a pele lisinha, aveludada e seguram bem a maquiagem. Eu trouxe duas opções pra vocês que eu costumo utilizar muito. Um é suavizador de poros, esse aqui da Max Love. E esse siliconado que ele preenche a pele e deixa aveludada, que é o da Pink 21. Então são opções de primers que vão casar bem nas duas situações, porque a função principal desse primer é segurar, fixar mais a maquiagem. Agora já indo pra base, na make de Natal, a base normalmente ela tem um acabamento mais mate. É uma pele mais sequinha, não tem tanto aquele glow. No Natal a gente deixa o glow pros olhos. Então a pele, ela é uma pele mais mate. Já no ano novo, a pele ela tem aquela pegada mais glow, mais leve, mais natural. E pensando no fato de você não precisar comprar duas bases, é interessante ter uma base que se adeque bem às duas situações. Então você pode optar por uma base que tenha uma cobertura de média pra alta, porque aí no ano novo você consegue usar ela mais levinha e no Natal você consegue usar ela com maior cobertura. Então eu trouxe pra vocês duas opções de bases com preços assim bem diferentes. Mas as duas tem essa proposta assim de make mais aveludada, de pele que você consegue fazer desde uma pele mais leve até uma pele mais rebocão. A primeira é essa daqui, a Fuse da Ruby Rose, que ela tem acabamento aveludado. Ela é uma base com cobertura de média pra alta. Se você aplicar pouquinho produto, ela fica mais leve. Eu tô usando ela hoje, ó, na minha pele eu apliquei bastante produto. Então acaba que ela fica com essa cobertura mais alta. Mas aí se eu quisesse uma cobertura mais leve, era só aplicar menos produto. E também eu trouxe essa opção aqui, a BT Skin, da Bruna Tavares, que ela é uma base fluida. Já é uma base bem líquida, porém tem bastante pigmento. Se você aplicar mais produto, você consegue uma cobertura mais alta. E você aplicando menos, consegue uma cobertura mais leve. Então são opções de bases que vão pras duas situações. Você consegue usar na make de Natal e na Dia do Novo também. O corretivo, gente, é bem básico. Então eu não vou nem entrar nessa questão do corretivo. Porque vai da cobertura que você gosta, né? Se você gosta de um corretivo que cobre mais, que cobre menos. Vai muito da sua escolha e não interfere no acabamento, no resultado final da make. Já pra selar, pra matificar a pele. Nessa pegada da make de Natal ser mais mate. O mais interessante é que você utilize tanto o pó solto como o pó compacto. Então você aplica o pó solto, depois o pó compacto. Já na make de Ano Novo eu recomendo só utilizar o pó solto. Pra trazer aquela leveza, aquela naturalidade. Pra não deixar a pele tão pesada. Então é interessante você ter as duas opções. Tanto o pó solto como o pó compacto. Já abre o contorno. Normalmente na make de Natal se usa um tom de contorno mais frio. Claro que isso depende muito da sua pele também. E na make de Ano Novo um contorno mais quente. Por conta daquela pele mais bronzeada, mais iluminada. Pra mostrar pra vocês a diferença, eu tenho aqui duas opções. Começando com a opção de contorno frio. Esse aqui é um contorno frio. Com tom acinzentado. Esse daqui já é um contorno quente. Ele é um tom mais alaranjado. Esse aqui é mais vibe praia. Mais make leve. Esse aqui já é um contorno com tom frio. Deixa eu pegar o mais escurinho aqui que eu tenho pra vocês verem. Ele é um contorno assim frio. Ele não tem o fundo quente. Então é mais interessante pra você usar na make de Natal. E esse aqui, ó. Mais quente pra make de Ano Novo. Pra fazer as makes durarem muito assim. Durar bastante. Tem que utilizar uma bruma ou um fixador de maquiagem. Então, seguindo a vibe da pele mais mate, pro Natal, é interessante um fixador ou uma bruma fixadora com acabamento mate. E pro Ano Novo, você optar por uma bruma ou um fixador com acabamento glow. Aquele acabamento um pouco mais brilhoso. Não é que vai deixar a pele oleosa. Mas é deixar a pele com esse aspecto, ó. Tipo a que eu tô hoje. Que é uma pele que tá sequinha, mas tem brilho em todo o rosto. Não só nos pontos de iluminador. E aí, a gente já chega no iluminador. Pro Natal, a gente vai ter aquele ponto iluminado. Vai ter aquele iluminador mais concentrado nas regiões onde a gente quer chamar mais atenção. Pra make de Ano Novo, já é interessante você ter uma pele total iluminada. Com esse aspecto mais glow. Com esse aspecto de mais brilho. Então, opta por aquele iluminador bem pá. Que aí, tu vai conseguir usar nas duas situações. Tanto pra aplicar pontualmente, no caso da make do Natal. Como também pra fazer vários pontos de luz pra make do Ano Novo. Eu trouxe como opção pra vocês essa paletinha aqui, gente. Eu acho perfeita. Da Ruby Rose. Ela é ultra, mega, power pigmentada. É muito pigmentada mesmo. Olha só. Então, pra make de Natal, você pode aplicar assim só pontualmente. E pra make de Ano Novo, você consegue misturar um pouco com o blush. Aplicar em outros pontos, como eu fiz, ó. Em mais partes do rosto. Pra deixar o rosto total iluminado. E aí, tu pode estar optando por uma paleta com vários tons de iluminador. Ou então, por um iluminador unitário, né. É um iluminador solitário, ó. Eu tenho essa opção aqui, que é um tonzinho de champanhe. Também é super lindo. E dá pra utilizar nos olhos também. Partindo pros olhos, o que é que a gente tem? Pra make de Natal, aquela make mais pesada, mais elaborada. É interessante uma sobrancelha bem marcadinha. Uma sobrancelha bem delineada. Então, aposta em uma pastinha e uma sombra pras sobrancelhas. Dependendo do teu acabamento. Já pra make de Ano Novo, eu recomendo produtinhos assim. Estilo o Full Brow Gel da Ruby Rose. E que ele é um gelzinho de sobrancelha, que você só penteia. Dá uma leve preenchida na sobrancelha. Sem deixar aquele efeito muito pesado de sobrancelha super marcada, super corrigida. Seguindo aquela vibe de make mais natural. Claro que se você quiser, né. Uma sobrancelha mais marcadinha, você pode estar fazendo. Eu normalmente combino os dois. Eu boto um pouquinho de gelzinho de sobrancelha, de pastinha. E depois eu venho com esse aqui pra pentear e deixar o pelinho no lugar. E quando a gente fala em make de Natal, make de Natal não é make de Natal. Sem aquele toque de marrom, aquele toque de vermelho. Tem gente que gosta de usar e colocar até um verde também. Eu trouxe algumas opções de cores aqui que eu considero que estão sempre em alta. Tons de vermelho, tons de dourado. Os tons de marrom assim mais escuros, mais clarinhos pra você fazer transição. São o ideal pra você utilizar e não errar na hora da make de Natal. Já pra make de Ano Novo, a pegada é muito brilho, gente. Muito glow. Então normalmente não se faz aquele esfumado muito elaborado. É sempre o clássicozinho com tons de marrom. E aqui no início que você capricha com algum toque de luz, algum ponto de luz. Pode ser um dourado, pode ser um tom de champanhe, um perolado. Eu trouxe essa paletinha aqui da Lusance pra vocês. Que ela tem tons de marrom. Tem vários tons também com pigmentos. Tem champanhe, tem rosado, tem dourado. Então a opção que você vai conseguir utilizar nas duas propostas de maquiagem. E ainda vem dois blushes também. Eu tenho essa opção aqui da Ruby Rose, gente. Que eu nem sei mais se ela é vendida. Mas ela era super famosinha. A paleta Be Fabulous da Ruby Rose. E aí ela tem tons de vermelho, tons de marrom. Esse rosa aqui que eu usei demais. E tem uns tons também de pigmento. Que são pigmentos prensados. Aí tem dourado, tem vermelho, tem rosinha. É uma opção bem legal também. Eu tenho essa daqui da Belly Angel. O único problema dela é que ela é só mate. Então você teria que comprar a parte os pigmentos do tom que você desejasse usar. Com a opção de pigmento, já adianto pra vocês indicação dos pigmentos da Ruby Rose. Nós temos vídeo aqui no canal só com os pigmentos. Eu vou deixar pra vocês nos cards. Tem o Tease, que é um tonzinho de dourado super lindo. Que casa pras duas propostas de make, Natal e Ano Novo. Tem o Ruby, que é um vermelhinho perfeito pra usar no Natal. Tem o Glam e o Brilhante, que são tons de perolado, assim, meio champanhe na verdade. E o Brilhante é um tom de branquinho também super clássicos. Então tu pode complementar a make de tons opacos. Aqui tem vermelho, vários tons de marrom. Uma paletinha bem completa. E aí tu compra o pigmento à parte pra tu complementar o estilo de maquiagem que tu preferir. E finalizando com essa paletinha aqui, gente, da Ruby Rose. Que eu também gosto muito dela. E ela é bem diferente porque ela tem as sombras prensadas. Isso aqui é glitter puro, gente. Prensado. E você aplica no olho com batidinhas. Aguardem que vai ter make usando ela. Eu gosto muito porque tem tons de marrom também, ó. Tem esse tom. Não tem vermelho, né? Tem o pigmento vermelho, mas aí dá pra tu complementar com o marrom. Aguardem que vai ter muita proposta de make pra vocês. Então, pros olhos, basicamente é isso. É sempre tons de marrom, tons de vermelho. Uma make bem iluminada. O olho sempre chama a atenção, principalmente na make de Natal. Já na de Ano Novo é uma make bem glow, bem iluminada também. Com propostas de dourado, de marrom, tons de champanhe. E finalizando as propostas de make para os lábios, gente. Pra make de Natal não tem outra. É batom vermelho. Batom vermelho é marca registrada pro Natal. E aí o acabamento tu pode escolher o que tu preferir. Se tu preferir mate, se tu preferir batom metalizado. Se tu gostar de gloss, tem gloss também que parece batom, assim, com um tom vermelho bem intenso. Pode usar lipidins também, aplicando bastante pra deixar bem vermelhinho. Mas, de forma geral, o batom vermelho é uma marca registrada pra make de Natal. E aí o tom de vermelho também vai depender muito do que tu gostar. Tanto o acabamento como o tom de vermelho vai depender do que tu preferir. Pra make de Ano Novo, o que eu mais vejo sendo utilizado são os gloss. Gloss com acabamento dourado, com aquele tonzinho mais champanhe. Pode ser também a misturinha de gloss com lip tint, né? No caso, o lip tint. E por cima, aplicando um gloss em color, um gloss com partículas de brilho. Mas como nesse momento a gente tá utilizando máscara, acaba que o gloss, ele não é... Nem sempre ele é tão funcional. Tu pode estar utilizando só um lip oil. Aqueles olhinhos hidratantes por cima do lip tint. Ou até mesmo só o lip tint no lago, sabe? Um tom rosadinho, um tom mais claro. Que não seja tão marcante. Tem que ser algo mais neutro, mais delicado. Essa é a proposta da Make Glow de Ano Novo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Já comenta aqui embaixo, ó. Qual make você gostaria de ver aqui no canal. Qual make você quer fazer pro Natal. Qual você quer pro Ano Novo. Quais dicas vocês gostariam que a gente passasse pra vocês aqui também. Não esquece de deixar muito like se você gostou. Se inscreve se ainda não for inscrito. Compartilha com as tuas amigas que já estão aí, ó, planejando. As makes agora pro fim de ano. Pra elas se inscreverem aqui no canal. Pra não perder nada. Ativa o sininho de notificações. Pra não perder nenhum vídeo que nós postarmos aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.